Garçom No bar, todo mundo é igual Meu caso é mais um, é banal Mas preste atenção, por favor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços Meu coração E pra matar a tristeza Sua mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Garçom Eu sei que eu tô enchendo o sal Mas todo bebudo fica chato Valente tem toda razão Aleluia Garçom Garçom Mas eu Eu só quero chorar Eu vou minha conta Pagar Por isso eu te peço Adeus Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza E pra matar a tristeza Sua mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite Me deite no chão Me deite no chão Pega o colchão Vai jogando no chão Me deite Esparrama no chão Pega o colchão Pega o colchão Aparentava Vai jogar no chão . . . . Obrigado.